E aí Beleza gente, eu preciso que os líderes deem um passo, um não, deem os três passos pra frente, por favor Tu é um, hein? É, isso mesmo. Aí, muito bem, ó, quem deu um passo pra trás é muito inteligente Boa É só três aqui, ó, para aqui Só três Ali, ó, aqui, ó, aqui Aqui, moço, aqui, ó Aqui, isso, aqui Isso, fica aí paradinho Pronto Cadê o outro líder, meu querido Céu? Não tem? Vai tu mesmo, Cilar Já tá aí na frente, já Já tô aqui na frente, sou eu, pronto Eu sou o outro líder Eu preciso do Machine Gun atrás do Cueco Cueco Uh, adoro o Ita no meu time Vou, vou, vou mandar ele carregar os equipamentos Eu quero o Machine Gun lá de cá agora Aí, ó, vou soltar um tiro na tua bunda aí, ó, sacado Pronto, bem Agora um granadeiro do time lá do Cueco Aí pega mal, né, cara, do time Vamos lá, todo mundo no time do Silva Granadeiro no Silva Um granadeiro aqui Pra alçar lá, por favor Alguém que saiba ousar A gente sobe o morro aqui a leste E a gente já pega uma posição ali, ó Pana, com relação aos morteiros A gente pode eliminá-los e capturar o objetivo Entra aí, Armando, tô entrando na escola da gente, pô Claro não vai gostar da ideia Tá, pode fazer o seguinte então Eu entro já Só um minuto E a minha equipe vai parar nessas rochas gigantes aqui a leste também Eu vou aguardar o seu Seu toque, seu comando aí Pra fazer o suporte do seu avanço Eu vou tá atirando desse lado aqui Na casa E se possível dos morteiros que estiverem do nosso lado Eu acho E aí Você faz o avanço pelo outro lado da montanha E me informa qual está a sua posição E sua situação lá Tudo certo? Ou tem discorda? Positivo, tudo certo Tudo bem então Vou posicionar a equipe brava atrás das rochas E você posiciona a sua equipe Tá ok? Positivo Fala Silva, mete bala lá Mete bala Alfa avançando, vamos nessa Afirma, partiu A verdade é que todo mundo abaixar não aí Depois desse morrer a casa né Positivo Podem abaixar aí quando chegarem perto do cume Do cume Entre aspas Lembrando que o morteiro tá aqui logo à direita aí Positivo A equipe brava, como eu disse, vai ficar encarregada dessa Responsabilidade aí Bravo, vai ficar com o morteiro? Positivo Eles vão dar cobertura pro nosso avanço É... É... A frente já é a área objetivo, viu? O granadeiro E... O rifleman Atrás daquela pedra ali Esquerda na minha posição Pedra ou à direita? Esquerda Esquerda Ali o... Onde o AT tá passando agora Snoop, mantenha aí meu filho Não avança não Entendi Pelo amor de Deus Snoop Vamos ficar juntinho aqui senão Dá treta Você falou o life man atrás da pedra? Olha só Tem duas pedras aqui Tem essa aqui mais atrás E tem a do topo do morro Qual é? Topo do morro A da esquerda Não tem visual nenhum da área É só pra cobertura É só pra cobertura Eu tô na da direita Eu tô na da direita Que enxerga, ó Enxerga, eu tenho contato Não, você e eu já passamos da sua posição Gato Preto Com... É o único cover que eu tenho aqui Beleza A galera da esquerda aqui Não tem contato visual nenhum Certo, vamos continuar avançando então Por aqui, ó Direção As pedras que eu mandei pra gente avançar Tentar pegar uma posição Mais privilegiada Da área Ah, tô já aqui, ó Pessoal, acho que a gente Se perdeu aí, ó Eu tô a leste da posição de vocês Na face Esquerda do morro Confirmem no mapa aí A posição Vou botar o Gato Preto aqui comigo E os dois estão ali no cume ainda O Snoopy e o Furian Feitosa tá voltando agora Peguem aí, ó Onde tem dois Pilantra Aqui vocês podem avançar pra nossa posição, viu? Uma pedra que dá pra fazer o cover aqui, ó Uma pedra que dá pra fazer o cover aqui, ó Tá todo mundo agrupado aqui? Positivo. Beleza. O Furian pode avançar aqui, ó. Na esquerda, mais ou menos uns 10 metros. Tem o terreno acidentado. Tenta buscar aí uma posição boa para disparo. Ok. O Snoopy e o Feitosa. Vamos sair daí, que caso caia algum artefato sobre o MG, a gente ainda tem unidades vivas. Então a gente pode se movimentar aqui para um... Um pouco mais para a esquerda também. Se a Jout tem aqui comigo. Batei a posição, comando. Positivo. O Granadeiro pode pegar uma posição próxima ao... Furian. Ao Rifleman. O Granadeiro pode ficar próximo do Rifleman. Lembrando que essa... E o Snoopy vai vir comigo. Batei o seu pra fora. Fogo, 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 fogo. Morto. Abatido. Pega a cobertura aí, Snoopy. Pega a cobertura. Pega a cobertura. Cobertura. Pega a cobertura aqui no morro. Pega a cobertura no morro. Time Alpha sobre fogo. Afirmo. MG, supressão, supressão. Proa 190. Supressão. Supressão. Alfa, aqui é bravo. Tamo avançando pra posição... Nego, vindo pelo oeste, 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 oeste. Positivo. Cuidado aí. Nego, vindo pelo oeste, oeste, oeste. Positivo. 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 Algum visual, MG. Pode acessar fogo. Algum visual de unidades inimigas? Nada. Tem posição não. Provavelmente haverá inimigo dentro da estrutura e atrás da estrutura. Certo, então... Eu e o granadeiro vamos avançando aqui, ó. Devagarinho. Inimigo saiu, acho que da... Da porta da casa, hein. Dois elementos do time Alpha avançando de norte a sul. Afirmo, Alpha avançando. Granadeiro, bota uma granada na casa direita. Tem uma casinha direita. Manda tudo que tiver lá dentro pro espaço. Qual a posição? Na casinha direita. Ah, entendi. Negativo, negativo. O time Alpha... O time Bravo já se aproximou. Isola. O time Alpha adentrando casa principal. Vem entrar aí de mim aqui. Vem entrar aí de mim aqui. É. O time Alpha adentrando casa principal. Casa limpa. Afirmo. Alfa em direção da casa. Bravo limpando a outra casa. Afirmo. A área ainda não tá limpa, hein. Cuidado. O Snoopy, Furian e Gato Preto podem avançar. O Gato Preto aí tenta pegar uma posição de cobertura próximo às casas. E como provavelmente o vorteiro vai tá atrás dessa estrada. Positivo. Eu acho que tem um contato na casa aqui. Quem tá do meu lado aqui. É... Nego, é... Provavelmente deve ser elementos da equipe Alpha. São elementos da equipe Alpha. Equipe Bravo, melhor dizendo. Avançando. Positivo. Alfa, quebra Alfa. Segundo a casa limpa. Positivo. Casas limpas. A gente tem que confirmar agora se há contatos no sul. Tem um morteiro no fundo da estrada. Positivo. Na... Atrás da estrada. Confirmar se há contatos no sul. O time Alpha já tá aqui comigo, os elementos aqui? Positivo. O Snoop tá aqui do meu lado? Positivo. Vamos nessa. Vamos avançando aqui, ó. Os três. Vamos avançando. Positivo. É... Linha. Time Alpha avançando. Morteiros eliminados. Objetivo concluído. Perfeito, time Alpha. Aqui é bravo. Mantendo a posição e o perímetro. Time Alpha, reagrupar aqui na casa principal. Tô perto, velho. Tô perto, velho. É basicamente a mesma distância, gente. Voltar pra base é a distância de ir pra qualquer outro objetivo sem ser a Jamarina. Então, vamos lá. Vamos, vamos, vamos pra base. Vamos pra base. Vamos entrar na corrida. Vamos na corrida mesmo. Se for essa porra aí, que você é bichis, fica esperando os outros. Vamos lá. A gente é muito maloqueiro, velho. A gente é muito maloqueiro, velho. A gente é muito maloqueiro, velho. Agora Altis é uma ilha bonita. É, a gente é muito maloqueiro, cara, na boa. Parece aqueles filmes de guerra antigo quando os cara descem da barcação, velho. É. A gente é tipo os drogados do exército, mano. É. Furiano, vou precisar de você como granadeiro agora. Gostou? Tranquilo. Beleza, pessoal? Todo mundo aqui na bandeira. A gente vai aqui, ó. Rollo Screw. Seleciona Halo Jump. Vai aparecer pra selecionar a altura. Vocês já podem fechar. Aperta Close. Aperta Close. E aí, ó. Time Alpha e Time Bravo selecionam respectivamente seus pontos no mapa no sul. Camp Tempest. Beleza? Ali, ó. Fui. Já foi. Positivo. Quer ver que vai ter gente que vai se matar? Eu fui um deles já, velho. Dá pra mover essa porra aí. Olha lá onde que eu fui cair. Eu falei o que? Eu falei o que? Eu falei o que, pô? Eu falei. Onde é que ele caiu? Ele ficou. Ele foi um lady. Ele foi um lady, o que hopeful! Ele ficou de uma galera... Silvia, tudo bem? Ai que eu fizer uma galera. Tastele Avaldo dá um pau. O Snoopy aqui Como, Silvio? Snoopy Snoopy se fodeu É, eu vou esperar aqui O Snoopy tá na banca aqui já, doido? Tá, tio Tá, nóis Certo Deu Furium Tá aqui, tá aqui Tem uma sombra aqui A gente é burro demais, a gente colocou no lugar errado Olha, eu não quis falar, velho Pra não ofender, né, velho É, realmente A gente é burro pra caralho mesmo Só tem um soldado inteligente que foi pro lado lá, cara É, eu também sou burro, tô voltando pra base Se mata, dá respaw aí Dá respaw aí, todo mundo do time bravo aí Ah, não Meus, vamos tomar posição aí, ó Furium Snoopy, Snoopy, não era pra você se matar, não, Snoopy Não era pra você se matar, não Ah, mas vocês foram pra dar respaw Meus olhos estão sangrados, eu não vi isso Calma aí, velho Meu Deus do céu É o que você tava falando, Silva Pra dar respaw Não, é os caras do bravo, mano Quem tá aqui, pô, pra ver isso Cara, qual que foi a moral O Snoopy Ele se matou O time do primeiro Não, primeiro o Snoopy O Snoopy se matou primeiro Aí ele voltou Ficou tranquilo aqui, né Aí o time do Scylla teleportou errado Teleportou pra parte da gente aqui Ó, é o grupo aqui comigo aqui, ó Tô mais embaixo aqui a sua Se mataram todos E o Snoopy se matou também Ah, velho Você tá de brincadeira Que eu dei respaw dentro da pedra, mano Ah, puta Pô, por favor Ah, tu saí Aí, ó Nasci da pedra, velho Ah, beleza Alpha em posição Temos visual de um blindado aqui Tá firme Bravo, virar Se posicionar Alpha Cuidado pra comprometimento Positivo Bravo, vocês tem AT, não é mesmo? Cadê o Snoopy Dogg? Bravo, tem AA Ateta no seu time Droga Mudei a porcaria do AT Pra Rifleman Pra metragador, melhor dizendo Snoopy Boa Podemos tentar um tiro do AA aqui Se o cara for bom de mira É, pode ser Não, Snoopy, você vai ficar vivo aí Eu ia pedir pra você se matar Mas vai ficar vivo agora Vamos achar uma posição melhor Deixa eu ver no mapa aqui Ah, creio que não tenha O C, ele não funciona mais Pra você erguer e Fazer uma caminhada tática E fazer uma caminhada normal Ele não faz mais isso Ah, o meu também Fica anotado aí, tá bom? Bravo, a gente vai abrir fogo ao seu comando Viu, vocês que tem aí a arma Que pode derrubar o veículo Vocês dão a ordem de fogo Afirmo Bravo ainda tá disponibilizando Obrigado, Alpha Bravo lidera o tiro A Alpha reposicionado Ok A Bravo tá ainda formando posição User joined your channel Ó, o granadeiro Tem uma casa aqui, ó Bem a leste Nossa posição aqui Aqui no início da estrada Quando iniciar o combate Posição de Alpha comprometida Afirmo A gente pode aguentar ainda Bravo atirando Bravo comprimindo fogo A Bravo acabou de errar o tiro No blindado Alpha recuar, recuar A Bravo não tem condição De segurar vocês aí Positivo Recuaremos quando possível Beira, vamos tentar limpar aqui a área Para poder recuar Eles estão saindo das construções Então, fogo nas construções Inimigo em cima Da construção principal Obrigado Excelente Cuidado, você está na minha linha de tiro Inimigo Mais inimigos em cima Pegando É, fingindo Ah, droga Foi você Foi mal Alguém de visual Alguém de visual Alfa, que é bravo Estamos suprimindo fogo Por vocês aqui Mas eu preciso de ajuda De vocês também Os caras pra cá Vamos curtir a tua área Certo Verifiquem a direita Estou sem visual Estou sem visual De inimigo nenhum Está vendo algum Negativo Estou vendo uma montanha De corpo ali na frente Da construção principal Estão tomando tiro Estão tomando tiro Os próximos próximos à sua posição Estamos estudando isso No momento Tá, mas com o blindado Na nossa frente É impossível Ele está vindo para cima da gente O blindado tá vindo pra cima da gente. Aqui, ó. Vamos vir por aqui, ó. Vamos vir pelas pedras aqui, ó. Pelas pedras onde eu tô. Droga, é bugado aqui. Alfa, esconde daí, cara. Eu vou tentar desabilitar de novo esse blindado, mas tá difícil. Positivo. Droga, essa pedra tá bugada. O blindado, o blindado tá em pataí da base. Positivo, dá pra dormir pra praia? Eu acho que ele tá com a torre subida. Se eu quero granada nele. Ah, positivo. Contato com o inimigo. Blindado recuou pra trás da base. A gente pode avançar agora. A casinha da frente, tô avançando. Blindado indo pra sua direção no momento. Copiado, bravo. Copiado. Blindado vindo pra minha direção, Silva. Aproximadamente uns 300 metros. Na fumaça branca. Tá indo pro grupo de apoio. Tá indo pro grupo de apoio. 100 metros dele. 100 metros dele. 50 metros. 20 metros dele. Vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar. Vamos tentar chegar até as paredes da base. A gente chega aqui, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir agora. Alfa, nas paredes da base. Aparentemente tá limpo. Tá limpo. Negativo. Tem inimigo aqui ainda. Vou avançar até o edifício principal. Blindado na posição das fumaças. Blindado na posição das fumaças. Tô ouvindo um barco. Então vamos pra onde? Escuridão? Eu tenho um barco chegando na costa com vocês. Eu tô abrindo fogo com a minha equipe. Todo mundo pra costa. Eu tenho certeza que era militar, que era insurgente, porque a gente pode ter matado uns civis aí. Eu não quero convicado só com o tribunal.